Fala galera, meu nome é Edson Barreto, estou hoje aqui para demonstrar este super pedal da Furman, o Envelope Filter TouchWall, um pedal muito utilizado por nós baixistas. Os pedais da Furman são muito bem construídos, eles são muito resistentes, possuem borracha na parte inferior que evita que o pedal escorregue, ele é alimentado por uma fonte de 9 volts comum para os pedais, possuem chaveamento de liga e desliga, possuem outro chaveamento de duas posições, dry ou blend, na posição dry ele trabalha exclusivamente com o timbre do pedal, com o efeito, e na posição blend ele mistura o efeito do pedal com o timbre do instrumento, possui dois knobs, o range e o sense. O range determina a frequência de atuação, a quantidade de efeito, e o sense atua na sensibilidade, na pegada em que o instrumento é tocado. Vamos aos exemplos. Nos primeiros exemplos, mexerei só no botão range. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora com o botão de sensibilidade, irei tocar de duas maneiras. Tocando primeiro com uma pegada bem leve e depois com uma pegada um pouco mais pesada, para sentir exatamente essa diferença. Pegada bem leve. Pegada pesada. Pegada leve. Pegada leve. Pegada pesada. Pegada leve. Neste segundo exemplo, percebe-se que a diferença da intensidade do efeito entre a pegada leve e a pegada pesada é bem menor. Agora com os dois nobs em meio dia, o primeiro exemplo será com chaveamento no blend e o segundo com chaveamento no dry. Obrigada, galera. por assistirem ao review deste poderoso pedal da Furman, o Envelope Filter TouchWap. Convido todos a curtirem, a compartilhar e também a se inscreverem em meu canal, neste link aqui em cima e a visitar o site da Furman. Grande abraço a todos e até a próxima. Furman, vintage na lata.